A nossa equipe de reportagem da TV da gente se encontra nesse exato momento no Complexo Turístico Beiraçude. Sim, o Complexo Turístico Beiraçude, onde já pode ser visto aqui atrás jovens aproveitando aqui as modalidades que aqui se encontram. E aqui também já pode ser analisado, algo que tem que ser destacado no Complexo Turístico Beiraçude, é que esse certo local vai trazer um benefício para a saúde. Sim, exatamente, para a saúde. Como já foi aqui visto, adolescentes aqui aproveitando o Complexo Turístico Beiraçude, jogando vôlei. E aqui tem variados locais que vai beneficiar a saúde do popular pacajuense. Também tem que ser destacado que os ciclistas, os pedestres de população de pacajuense, vão começar a optar a vir para esse certo local para poder praticar as suas caminhadas, para poder praticar o seu ciclismo. Com a imagem de Daniel Cordeiro, vemos ali o container da Guarda Municipal. Esse container da Guarda Municipal, durante algumas semanas, próximas semanas será finalizado, será terminado. E esse container, sim, população, esse container vai contar com uma agência da Guarda Municipal, que ficará 24 horas nesse local, fornecendo a segurança para você, popular pacajuense. Com a imagem de Daniel Cordeiro e Israel Souza, para a TV da gente, TRFM 106,9 e também TV Web Rádio Liberdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho